Anitta mostra como usar perfume íntimo e dar borrifadas na opepeca e no bumbum ou veja vídeo. Bem-vindos ao canal e já senta dedo no like. A cantora Anitta lançou, recentemente, um perfume íntimo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a artista mostrou como fazer para usar o produto. Anitta, cada dia se mete mais em barracos pelas redes sociais, desta vez foi sobre o perfumes dela que serve para as partes íntimas e recebeu várias críticas sobre os assuntos. Eu particularmente achei desnecessário o post, mas fazer o que né? Em vídeo divulgado nas redes sociais a cantora Anitta lançou, recentemente, um perfume íntimo. Veja como ela ensina a usar perfume íntimo e dar borrifadas na opepeca e no bumbum. Notícia via portal Terra Brasil. Clique no link na descrição e vem ser feliz. A calcinha já pegou esse molhinho, entendeu? E aí vai passando ali, entendeu? Ela vai fazendo o babado. Inclusive muitas especulações de pepeca, faz bem, faz mal, tem cheiro, tem cheiro, atrapalha. Ninguém mandou vocês abrir o ginecológico e enfiar lá dentro do negócio não, gente. Ninguém tá mandando enfiar lá dentro do útero, junto com os óvulos, o perfume de pepeca não, é aqui ó. Vou mostrar pra vocês de forma didática.